e o time era o time entrou meio que desacreditado né assim para título mas aí o Tevez fez o pessoal fala do Tevez e do Nilmar que foram a vocês acham que o ataque fez toda a diferença naquele jogo e fala também daquela história do vocês viram de fora aquela história do apito lá enfim como era o nome daquele juiz ladrão é Dilson esse cara aí como é que vocês viram aquela história toda reclamado no resultado final não né cara a gente não via nada né cara jogar não percebeu não percebeu nada os jogos que a gente perdeu voltou a gente ganhou né é um do Corinto com São Paulo né é um São Paulo e um Santos o do Santos tinha perdido também a gente perdeu mas não tinha perdido os dois o do São Paulo eu fui no Morumbi aqui mas era o gol do Carlos Alberto né do Carlos tem uma pergunta do Carlos Alberto aqui da galera perguntando dizendo que o Carlos Alberto era muito resenha como é que ele era que o Carlos Alberto hoje pô mete o pau no rascaete toma rolinho fica puro não ele é resenha o Carlinhos é demais cara então porra Carlinhos é a gente até brincava tarde a preta ele era muito engraçado muito resenha também um cara fantástico gente boa tinha as loucuras dele como todo mundo tinha mas cara ele com o Neto eles se dão bem pela loucura aí é impressionante ele trabalhou lá na Band do Rio né é no Donos da Bola da Band eles estavam muito bem mas o Carlos o Neto apesar de parecer ele é loucão mas apesar de ele ele sabe até onde sabe ele é esperto nisso aí ele é um cara inteligente para isso aí o Carlos se perdeu é ele se perdeu ele falou alguma coisa lá que os caras tiraram ele demitiram ele por alguma coisa que ele falou imagino que ele vocês passaram por algumas coisas no Corinthians aqui tem até uma pergunta do Vinícius e a treta do Tevis com Marquinhos estava naquele treino cara eu tava em todas eu tava eu tava eu tava perto tava com o Gustavo Nery e aí eles começaram a brigar cara o Gustavo Nery já foi o que o Marquinhos dá uma chegadinha como é que quando a gente começou o treino inteiro cara eu vou eu vou te falar no chato no treino no treino eu lembro que o Marquinho chegou meio eu tava do lado Marquinhos eu lembro disso perfeitamente a gente chegando para treinar sentado no banco ali da fazendinha tá o Marquinhos falou por hoje não tô legal hoje vai dar merda vai dar briga assim do nada ele falou para você antes isso mas ele não foi na questão do Tevis ali ele falou por hoje vai dar merda hoje não tá legal tal por falou assim do nada e aí porro Tevis meu porra protegendo eu nunca vi nada parecido velho cara ele batia em zagueiro o zagueiro não encostava nele e se encostava esquece apanhava cara dividir bola no ataque por às vezes dava um balão ele pulava antes mano não tinha como com ele e aí ele protegia baixinho Marquinhos em cima porra ele só protegeu eu na minha opinião porra Marquinhos não é um amigaço eu acho que ele protegeu normal não fez nada demais às vezes protegeu o Marquinho grandão e o Marquinho já tava com a cabeça meio quente entendeu acelerada aí ele foi colocou o cartão o Marquinho já foi então acabou rolando a briga no lance normal ali não foi um lance assim de bater essa briga né tinha alguns algumas pegadas né que eles já tinham trocado no Tevis ele batia nos dois lados e algumas vezes foi com Marquinhos aí uma que ele não gostou encarou Marquinhos acho que já nem pensou mais sobrava para você ele às vezes ou ficava mais com a zagueirada não sobrava não só me lascava né só pegava os camisa 10 para cima